Seja bem-vindo a este canal. Nosso objetivo é sempre trazer as melhores oportunidades de renda online. Não se esqueça de inscrever-se neste canal, e se você ainda não for inscrito. Inscreva-se, porque 80% das pessoas que ver os vídeos, não são inscritos. Aproveite e dê aquele like, para fortalecer o canal, e motivar a trazer mais conteúdo de renda extra. Agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero encontrar todo mundo na paz e com saúde. Vamos para mais um vídeo. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar uma falsa para vocês. Como sempre, estou trazendo variadamente algumas falsas. Para quem não tem recurso, para quem quer ganhar em CriptoMela gratuitamente, eu sempre deixo aqui, sempre faço alguns vídeos, para que vocês possam receber gratuitamente CriptoMela. Neste caso aqui, é uma falsa de Dogecoin. Ok? É muito simples, você precisa ter aí uma carteira aí na falsa de Pay. A falsa de Pay é uma micro wallet que recebe pequenos valores. Até de um satoshi. Então, eu vou apresentar para vocês ela aqui, aqui por fora. É muito simples, não tem mistério nenhum. Bora daí. Às vezes... Basicamente, todas as as faltas. Ela... Ela se... Ela se estrutura, né? Como PTC. False short-link. Tem loteria. E... A ideia também para tarefas, que precisavam fazer aí também. Tem esses... É... Basicamente tem essas características, né? Todas as as faltas. Mas as altas você pode ganhar. Dogecoin, como vocês podem ver aqui, são os saques recentes, eu vou fazer aqui um saque pra vocês aí, vocês podem ver aqui, você pode sacar até esse valor aqui, essa pessoa que sacou, aqui pra essa quantidade de Satoshi Dogecoin, ok? Se você não tiver conta aí, não tiver endereço de carteira, principalmente Dogecoin, você tem um link aí de um vídeo e um link também de registro, você primeiro veja o vídeo passo a passo da Fawcett Pay, tá? Como você criar sua conta, como você pegar seu endereço de carteira e eu poderia informar aqui, tá? E também tem aí o link de registro, você clica, faz o registro, segue aí o passo a passo do vídeo, que vocês vão ter o seu endereço aí, tá? Fawcett Pay, ok? Dito isso, na hora que vocês clicar no link, que eu vou deixar na descrição do vídeo também, no primeiro comentário, pra ficar fixado, pra ficar melhor pra vocês, vocês, vocês vão vir pra esse formulário aqui de registro, tá? É um formulário aí, que você vai, é, colocar algumas informações, que é o e-mail, tá? Não vão mandar, no caso aqui, não vai mandar, né? Aí link de confirmação, aqui pra esse e-mail, então você vai colocar o seu endereço, colocar o uso name, tipo isso aqui é o apelido, né? Você vai colocar uma senha, né? Colocar outra senha aqui, e aí você vão ter aí, a sua, a sua, é a, é a, é a sua carteira, no caso aí, né? Lá, é o seu, o seu registro, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer o meu login, tá? Login aqui, já tá, minhas, as minhas informações já estão pré-informadas, eu só vou clicar aqui em, não sou o robô, E aí, eu mando, aí, ó, fazer o login, ok? Como vocês podem ver, ó, registro fiz com sucesso, tá? Você faz aí também o seu aí, tá? E aqui, depois, você só vai fazer o login, tá? Clica aqui, coloca as suas informações, aqui não sou o robô, e aí, manda fazer o login. Essa false aqui, basicamente, né, tem esse layout, ok? Esse layout aqui, composta com a false, como falei, short link, ptc, die, né? Lottery, e cupons, né? São essas formas aqui de você ganhar. Tanto você tem aqui, como tem aqui, né? O meu balanço aqui, eu tô zero, porque eu tô conversando de certo com vocês, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Lembrando que você precisa aí, abrir essa falsete pay, tá? Pra que você possa aí, é, pegar o endereço dele, tá? Endereço de Dogecoin, nesse caso aqui. Aí, você vem aqui na false, ó. Então, você clica aqui, né? Os short links são, é que paga mais, né? Os short links são, é aí, que tem maiores valores, e você ganha mais satós, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Vou clicar aqui. Ó, a cada, né? A cada visita que você, a cada tarefa que você fizer aqui, né? Você vai ganhar essa quantidade de Dogecoin aqui, ok? Você quer clicar, né? Você vai aí fazer um por um, mas é aquele, né? Você precisa ter paciência, porque esse short link abre várias janelas, né? Muitas vezes não aceita algo, é, de bloc, né? Você é anti-robô aí, tá? E aí, você tem que ter paciência pra fazer, é, fechar, fechar a tela, abrir tela novamente, E até chegar ao final, ao final, né? De cada tarefa, dessa daqui, ok? O short link funciona assim, os PTCs que você vê aqui, ó, é o mais simples, tá? Que você vai fazer, você vai clicar, né? Essas aqui são 60 segundos, você vai ganhar essa quantidade de Dogecoin. Você vai clicar aqui, ó, no ViewEdge, né? Vai abrir uma tela, essa tela aí, como vocês que fazem Faust aí, né? Você já sabe como é que funciona, que é aqui, ó, a tarefa que você vai fazer, essa daqui, Dá um View, né? E ele vai abrir aí, né? A pessoa que fez, né? Esse, esse anúncio, que é da Coin Pay 2, né? E aqui vai começar a contar aqui, né? Os, os minutos, aliás, os segundos, né? No caso, aí era 60 segundos. Você tem que deixar essa tela aqui aberta, tá? Porque se não, ele para, se você sair dela, ele fica parado, tá? Tem que deixar essa tela aqui, ó, do anúncio aberta, tá? Porque você aí, não fique parado aqui nos números, lá em cima, tá? Se você for aqui em cima, tem um segundo passando aqui em cima, tá? Aqui é a própria Faust, ó, parou aqui novamente. Eu tenho que deixar essa aqui até, essa parte aqui, né? Esse anúncio parado aí, até completar os 60 segundos, tá? Já tá em 18, né? Essa Faust aqui teve uma Faust muito boa. Eu tenho vídeo, vários vídeos dela aqui, a Coin Pay 1, tá? E você pode também aí, tem um link, que você pode procurar, tem um vídeo também, que você pode procurar aí, é o passo a passo também dessa, dessa plataforma aqui, da, dessa Faust, tá? Então tá, acabou, tá? Então vocês podem vir aqui, acabou. Aí você vai, depois que acabou, você pode fechar, aqui, ó, acabou os segundos lá em cima. Vai aparecer isso aqui, pra você ganhar esse valor. Você vai ter que fazer esse capture, tá? E dar um submit aqui, pra vocês poderem aí, é, é, pegar, né? Eles pagarem aqui, né? O, esse, esse valor. E assim você vai fazer todos eles aqui, ó. Tem vários aqui, tá bom? A Faust, né? É, também é de, de 5, tem umas que é de 5, 5 minutos. Tem outras que é de 8, de 10. Aí, varia pra cada Faust, tá? Vamos ver com essas Faust aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. É, é uma Faust interessante. Por quê? Tá 3 minutos aqui, ó. Ela vai fazendo, você vai deixando aí, até ela acumular. Vai deixando acumulado, acumulado. Vai aqui, tá até 4, até 5 minutos, né? Você vai esperar que ela tá acumulando aqui, ó. Tá? Se você quiser, você pode fazer até 50 clientes aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Já abriu outra tela, tá? Você tem que permanecer aqui, ou então você vai clicar aqui, ó. Pra você poder recolher esses, esses valores aqui. Lembrando que você pode deixar aqui, até completar esses segundos, tá? Você tem, ó, até 50, ok? Então, se você quiser, aqui, ó. É, se você fizer os 50 clientes aqui, você só depois de 24 horas, tá vendo? Depois desse limite, é, é, em 24 horas, vai ser renovado mais 50, tá? Aliás, de 24, 24 horas, aí você vai ter poder, vai aparecer novo limite aqui de 50. Então, se tá aqui, ó, tá? Se você quer aqui, é, se você quer recolher, dá um próximo, aqui, ó. Aí você vai fazer aqui esse captcha, tá? Vai fazer esse captchazinho aqui, ó. Ok? Liga aqui. Lembrando que, muitas das vezes, por o fato de ter esses anúncios aqui, ó. É com esses anúncios que ele paga, tá, pessoal? Vai clicar aqui. Ok? E aí, vamos aqui, ó, resolver o captcha, né? Vou sair aqui. Depois que você clicar aqui, você desce um pouquinho aqui pra baixo, ó. E você vai fazer esse outro recapcha aqui. A resposta, né? Você vai fazer duas vezes a quatro. Vai ver, duas vezes a quatro, mais quatro, oito, né? Aí você dá a resposta aqui. Ó, oito, né? Eu vi dois, quatro, mais quatro, oito. Oito. Aí você dá o Client Now. Aí você vai pegar, né? Aquele valor aqui, ó. Vai vir pra cá, tá? Pro balance, tá? Então, aí você vai começar tudo de novo. Então, pessoal, vamos fazer esses caps novamente aqui, ó. Fazer mais um, né? Só é depois que você estiver aqui, ó. Se você quiser sair novamente, como aquele que eu fiz anteriormente. Você dá o Next. Vai lá pra frente, né? E aqui, você vai aqui, primeiro, né? Fazer aqui, deixar aqui, carregar os anúncios, né? E aí você, pra você poder descer até aqui embaixo, né? Aqui você vai fazer o capsa. Mas antes, ele perguntando. É... Nesse caso aqui, é home money, telefone, do UC, é quantos telefones você está vendo, né? Dois. Você colocar, colocar dois aqui, ó. Dois. Faz o caps aqui, né? É caps, dá um Client Now. Pronto aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente ganhou mais um. E assim você vai somando. Agora, se você quiser ter outras partes de loteria aqui, ó. Que você quiser, tá? Você vai fazendo quantas vezes você quiser. Aqui é a parte de loteria. Aqui é a parte de cupons. Tá? Que você vai ganhando aí, se você puder me utilizar. Aqui é a parte de referido. Tá? A parte referida aqui, esse link eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra vocês verem clicar e fazer aí, ó. Esse registro. E o saldo tá vindo aqui, ó. Tá? Aqui é a parte de sua conta. Tá? Pode ver a conta aí, né? São os dados pessoais seus. Ok? E a gente vamos aqui para o início. Pra gente ter uma ideia aqui. Então, depois disso aqui tudo. Depois que você ganhar nessas fórums aqui, ó. Aí você... Como é que a gente saca? Aí você tem aqui em finance. Finanças, né? Aqui tem a parte de depósito. Você pode ver a depósito. Aqui são as transações. São o título histórico. E aqui são o Instagram. É onde você vai fazer o saque. Ok? Então, Aqui você vai... Qual o tipo de saque que você vai fazer? Eu vou colocar aqui na falsete pay. Eu vou colocar o endereço da falsete pay. Lembrando, Tá? Que... Você precisa estar... Como eu tô falando, precisa estar... O seu endereço de e-mail está vinculado lá. Caso tiver de outro. Se for, Você tem que vir aqui, ó. Essa falsete pay. Tá? Se você não tem endereço, depois que você fez todo o risco, como eu falei. Você vem aqui no wallet. Tá? E pega aqui o seu endereço de... Dogecoin aqui, ó. Depósito, tá? Você clica aqui, ó. Pega esse endereço aqui, ó. Copia. E vem aqui na falsete. E cola aqui, ó. Tá? Cola esse endereço aqui. E aí você... Vem aqui, ó. Motante máximo, que é esse valor todo que tem aqui. Você cria aqui o máximo, né? Que ele vai vir pra cá, ó. E aqui eu dou um... Eu dou um request to withdraw. Tá? Ele paga instantaneamente na falsete pay. Tá vendo? O entidade foi processado na falsete pay. E ele zerou aqui. Vamos ver se ele pagou aqui. Vamos aqui na falsete pay. Vamos sair daqui. Vou aqui no meu dashboard. Tá? E aqui você pode vir aqui, ó. Foi pago aqui instantaneamente. Tá vendo? Ok? E paga aquele valor aqui em 2 de coin. Tá bem, pessoal? Então, é assim que funciona a falsete, tá? Não tem mistério nenhum. Tá? O link vai ficar na descrição do vídeo. Pra vocês aí poderem aí... É... Ter aí, né? Como fazer. Se você tiver paciência, você se faz o sorte link. Tá? Que você ganhar. Que você vai ganhar muito mais. Tá bom? E aí... Espero que você goste aí. Tenha sucesso aqui. Bons ganhos aqui. Se você gostou do vídeo, der um like. Se o vídeo foi útil para você, compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, escolhendo como todas notificações, e não perder os próximos vídeos. Para quem chegou até o final do vídeo, um muito obrigado, e tchau! E aí... E aí...